E atenção que nós vamos mostrar agora, atenção, as imagens aéreas, atenção, a única emissora da Paraíba que vai mostrar agora imagens aéreas agora de João Pessoa no local da concentração. A expectativa é que passe por aí, ó, ela circula a lagoa, aí vem, volta, e siga para levantar as pessoas. Daqui a pouco mais imagens aéreas. Dá a imagem do vivo aí. Sabe por que eu quero dar a imagem do vivo? Tem gente mentindo por aí dizendo que tem helicóptero. Aonde é que tem helicóptero? Fala a verdade, rapaz. Olha, vou desvendar o helicóptero deles, olha. Então, o helicóptero deles!